Estamos aqui, mais um programa do meio-dia, aqui é o canal à esquerda, e desde já, muito obrigada para todos vocês e todas que nos acompanham aqui nesse canal. O canal do Lindbergh Farias, o canal da Vanessa Graziottin, mas o canal de todos nós. O canal da Boa Notícia, do Bom Papo, e principalmente o canal da Verdade, viu, gente? Então, antes de começar o nosso programa, eu quero não só agradecer todos e todas, mas renovar o convite para que vocês se inscrevam aqui no canal à esquerda, que nos acompanhem diariamente nesses bate-papos, e a gente tem feito um grande esforço para estar aqui todos os dias com vocês, debatendo o assunto que interessa a todo o país, a toda a nossa gente, tá certo? Então, brigadão aí, e vamos se inscrever aqui no canal do YouTube, o canal à esquerda. Vocês estão vendo o nosso convidado hoje, é uma cara nova. Ele nunca esteve aqui, é a primeira vez que aqui está, é o companheiro André Constantino. André Constantino é lá da terra do Lindbergh, lá do Rio de Janeiro, e está falando de lá, não é, André? André, ele faz parte de movimentos importantes, o movimento Favela Não Se Cala, o movimento Pare de Nos Matar, porque a gente, do Brasil inteiro, nós estamos acompanhando o que vem acontecendo, no Brasil, mas sobretudo no Rio de Janeiro, não é? Essa ação criminosa, descontrolada contra as pessoas de bem, não é? As pessoas que vivem nos bairros mais simples, mais humildes, que vivem nas favelas. Então, a primeira meia hora, a gente vai conversar sobre isso, e depois vamos falar sobre as perspectivas do julgamento no Supremo Tribunal Federal de amanhã, em relação à prisão após o julgamento em segunda instância, não é? Então, mas eu quero pedir que o Lindbergh, antes de começar o bate-papo, que apresente melhor aqui o Constantino, o André, para todo mundo aqui que está nos acompanhando. Lind? Não, primeiro, pessoal, falar que hoje o tema central desse programa vai ser o julgamento do STF amanhã. É o julgamento da prisão em segunda instância. A gente sabe que aquilo é uma cláusula pétrea. Modificar aquilo para prender o presidente Lula, e vai ter um outro julgamento, e a expectativa é que, dessa vez, prevaleça o texto constitucional. Dessa vez não é só a Vanessa que está otimista, não. Tem muita gente confiante, e uma vitória dessa tese pode acabar em libertação do presidente Lula. Então, esse é o tema. O Vadidamus vai estar daqui a pouco com a gente aqui. Vai ser o segundo bloco. A gente sempre faz um convidado só. Hoje vamos fazer dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o André Constantino, que esse jovem, morador da favela Babilônia, né, André? Um dos líderes do movimento favela Babilônia. O correto, favela Babilônia. Favela Babilônia. Um dos líderes que é ali no mesmo, um dos líderes desse movimento favela não se cala. E por que a gente chamou ele? Por vários motivos. Mas também porque amanhã vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, na Légio, uma audiência pública desse movimento Parem de Nos Matar, Vanessa, né? É um evento que está envolvendo muita gente. E eu queria, André, que você começasse falando desse evento que vai ter amanhã na Assembleia Legislativa e do clima do Rio de Janeiro. porque o que há no Rio de Janeiro hoje é uma política genocida, de extermínio em especial da juventude negra, moradora, da favela. É um prazer que a gente tem aqui André Constantino, viu, Vanessa? André Constantino. André, fala da audiência amanhã, na Légio. Boa tarde a todos, primeiramente. Agradecer ao convite que me foi feito pelo companheiro Luiz Varias. Uma boa tarde a Vanessa. E uma boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo nesse momento e àqueles que estarão assistindo depois. Eu sei que as lives que são realizadas aqui têm bastante compartilhamento. Eu sei o alcance que esse programa tem. Então, que possamos fazer uma boa troca de ideias e que aqueles que estão nos assistindo ou assistirão depois possam aí ser contemplados aí. Quero aproveitar o enceio de convidar a todo cidadão carioca a comparecer amanhã na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde estará ocorrendo uma audiência pública contra essa política de abate e genocida desse governador miliciano, Wilson Wilson. É importante, Lindbergh e Vanessa, que as pessoas atentem para o crescimento das igrejas neopentecostais juntamente com o crescimento das milícias. Isso é um projeto de poder da extrema direita fascista. Isso é um projeto político de poder. É importante ressaltar isso aqui. Só em São Paulo, nesse primeiro semestre, foram abertas mais de 2.400 igrejas evangélicas neopentecostais. É importante que nós venhamos fazer essa denúncia. Isso é um projeto político de poder da extrema direita fascista para que eles se perpetuem no poder, vencendo as eleições de 4 em 4 anos. Por quê? Eu realizo um trabalho político em qualquer favela aqui, seja qual for a facção que controle o território, Comando Vermelho, TCP, ADA. Agora, você não realiza um trabalho político em favela controlada pelas milícias, porque a milícia é máfia. A milícia é máfia. E a milícia tem o intento e o intuito de poder de Estado. A milícia já chegou na Câmara dos Vereadores, a milícia já chegou na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, e a milícia está sentada na cadeira do Palácio Guanabara, tipificado na figura do governador miliciano, o Wilson Witzel. E a milícia também chegou à cadeira da Presidência da República com a eleição do miliciano presidente Bolsonaro. É importante o que nós venhamos fazer e realizar essa denúncia aqui. Esses dois campos foram os dois campos que elegeram o governador Wilson Witzel aqui. O campo das igrejas evangélicas neopentencostais e o campo das milícias. André, fala um pouco sobre o aumento nesse último período. Claro que a gente sabe que essa é uma política que já vê essa política de guerra, a pobreza. Mas queria que você falasse um pouco desses últimos acontecimentos, dessas últimas mortes de inocentes. É importante criar um pouco, falar um pouco sobre essa narrativa, até porque essas famílias estão participando, estão envolvidas nessa audiência pública de amanhã. Não é? Quem é que está organizando? Na verdade, a audiência pública foi feito um pedido através da FAF-Rio, que é uma das federações de favelas aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós decidimos fazer parte desse processo e aderimos ao pedido da FAF-Rio juntamente com outra federação de favela importante aqui do estado do Rio de Janeiro, que é a FAFERD. Então, nós fizemos o pedido dessa audiência pública que estará ocorrendo amanhã, com a presença de diversas mães vítimas da violência do estado. Porque Lindbergh e Vanessa, essas mães sofrem por duas vezes. Primeiro, ela tem os seus filhos vitimados por uma política genocida e equivocada de guerras-drogas, porque de guerras-drogas não tem nada, essa política de guerras-drogas. O pano de fundo dela é corroborar e acelerar o genocídio do povo negro aqui no Brasil, já que a cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado no Brasil. De 100 pessoas mortas, assassinadas por armas de fogo no Brasil, 77 delas são negras. O nome disso é genocídio. É genocídio do povo negro. E essa política de guerra-drogas, que não faz nenhum enfrentamento às drogas, muito pelo contrário, eu sempre faço uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Seja de qual estado do estado brasileiro você vem estar nos assistindo. Por que que quase sempre as armas e as drogas são sempre apreendidas nos territórios de favela? Porque ela já pagou o seu hospedágio. Tem muita gente lucrando com essa juventude negra, com um fuzil na mão e nada na cabeça. Mas é muita gente. Por quê? O traficante não está aqui, Lindbergh, nos territórios de favela. O traficante não está aqui, Vanessa. O traficante é aquele deputado do PSDB, onde foi apreendido na sua fazenda um helicóptero com 500 toneladas de pasta base de cocaína. Quer dizer, o helicóptero era dele, o piloto era piloto dele, a fazenda era dele. Só as 500 toneladas de pasta base de cocaína, não. Como ele é do partido tucano, fazendo uma alusão ao nariz do tucano, deve ter sido para uso próprio. Mas esses são os verdadeiros traficantes. E é esses que lucram com essa política de guerra às drogas baseada no enfrentamento. aonde as nossas crianças estão morrendo, aonde as nossas crianças perdem praticamente o ano letivo, porque intervêm diretamente na questão da educação, porque as escolas fecham, as creches fecham, mexem com toda a nossa vida social. É isso que nós vamos estar denunciando amanhã na audiência pública. Porque senão vai continuar morrendo novas ágatas, vai continuar morrendo outras crianças. Nós temos que dar um basta nisso. E isso é uma luta de toda a sociedade. Isso é uma luta emergencial aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma luta emergencial e tem que ser tratada como prioridade pela esquerda carioca, juntamente com a campanha do país. Eu quero também te fazer uma pergunta, viu, André? Porque recentemente o governador Witzel, ele foi denunciado perante as Nações Unidas. Eu acho que foram vários partidos políticos, acho que entidades também, por conta dessa postura que ele vem adotando. Essa postura, aquele episódio do helicóptero, aquilo assim é algo que vai marcar todos para o resto da vida, não é? Ele com aquela metralhadora dizendo, olha, vamos metralhar de cima. Metralhar de cima, ele pega exatamente as pessoas inocentes, não é? E eu quero que você nos diga se tem alguma expectativa em relação a alguma possível decisão das Nações Unidas e qual é a correlação de forças da Assembleia Legislativa. Qual é mesmo, o que os parlamentares estaduais estão fazendo para tentar brecar isso que você diz que é um verdadeiro abate que está acontecendo no Rio de Janeiro? Olha, eu, sinceramente, quando eu ouvi você usar essa expressão, e a gente ouve de vez em quando, lamentavelmente, mas é algo que toca o coração, porque é isso que estão fazendo, abatendo pessoas pobres, principalmente negros, né? E as crianças têm sido as maiores vítimas, os jovens, não é? Se há uma correlação de forças necessária o suficiente para brecar esse tipo de ação do governador Witzel. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar os nossos parlamentares do campo de esquerda, do campo progressista, que foram eles que fizeram essa denúncia junto à ONU, parabenizar aqui e ressaltar o brilhante trabalho dos nossos parlamentares na Assembleia Legislativa. Eu acho que nós temos que atuar em diversas frentes. Nós, do Movimento Pares de Nos Matar, estamos sendo bem estratégicos e táticos nesse momento. Nós entendemos e compreendemos que nós devemos fazer e exercer uma pressão sobre as instituições que fiscalizam o Executivo, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público, para que nós venhamos lograr êxito na nossa luta. Então, a audiência pública amanhã é uma forma de tentar sensibilizar principalmente o campo do centro de direita ali, os parlamentares, para que eles venham agregar nessa luta junto conosco. E depois já temos também uma manifestação agendada para que nós realizemos em frente ao MP. Então, nós estamos sendo táticos e estratégicos nesse momento. Porque, Vanessa, o que ocorre no Rio de Janeiro, e aí é muito decorrente por causa do golpe que ocorreu contra a presidenta Dilma em 2016, porque o imperialismo americano, para colocar suas garras imundas aqui na nossa riqueza de recursos naturais, porque foi para isso que foi dado o golpe, para a destruição da soberania nacional, e nós estamos presenciando isso no governo Bolsonaro, teve que ocorrer um enfraquecimento das instituições democráticas. Eu costumo dizer que nós vivenciamos uma ditadura sem tantes, tipificada na judicialização da política. Na judicialização da política isso está dado. E aí eu quero fazer um apelo aqui a toda a militância, a você que é militante de esquerda, do campo progressista, nós temos uma responsabilidade para o ex-presidente Lula, porque quando prenderam ele, prenderam junto com ele o Estado Democrático de Direito e a democracia nesse país. Isso é uma responsabilidade de todos nós, seja qual for a pauta que esteja nas ruas, a campanha Lula Livre tem que caminhar lado a lado, porque a liberdade do presidente Lula não vai favorecer o Partido dos Trabalhadores, não, vai favorecer a democracia no Brasil. Só vai ser reestabelecida quando o Lula for solto daquela prisão. Isso é uma responsabilidade de todos os partidos de esquerda e de toda a esquerda, de toda a esquerda. Nós temos uma responsabilidade com a democracia e acreditar que esse judiciário que foi aí um expoente no golpe da ex-presidenta Dilma e continua, que ele vai libertar o ex-presidente Lula? Eu não acredito. Sinceridade, Vanessa e Lidberg, eu não acredito. É pressão na rua, é pressão popular, a gente tem que estar nas ruas exigindo à libertação do ex-presidente Lula. Porque soltar Lula é libertar junto com ele a democracia brasileira. Isso é uma responsabilidade do PSOL, o PSTU, todos os partidos, todos os movimentos sociais e sindicatos. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Lindberg, Lindberg, deixa eu falar que isso, viu, Lind, está ouvindo? Você me chamava a atenção. Acho que a gente está falando junto. Oi, Lindberg. Hoje, você me chamava a atenção a respeito de uns posts feitos no Twitter, eu acho, pelo Olavo de Carvalho e pelo maior articulador na internet, bolsonarista, que é Alan dos Santos, não é? E eu fui atrás de ver isso. Hã? Oi, Lindberg. Eu não sei, o Cris tem que entrar para ver quem está com o problema, se sou eu ou se é você que está com o problema. Eu estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Os dois? A mim e o Lindberg? Eu não tenho. Eu estou ouvindo os dois bem. Então, Lindberg. Então, Agora melhorou. Será que melhorou agora? Está normal? Oi, oi. Está bom aí? Você está vindo bem, André? Eu estou te ouvindo. O Lindberg está com a imagem congelada. E está com a imagem congelada. Então, veja, você acabou de falar que a gente vive um problema que é o maior de todos. Enquanto nós não resolvermos esse problema maior de todos, a gente vai continuar tendo esses problemas outros, como é o caso dessa perseguição contra as pessoas pobres do Brasil inteiro e que no Rio de Janeiro talvez seja o maior exemplo disso, não é? Que é a falta de democracia, não é? O presidente Lula está lá preso porque ele cometeu o crime, ele está lá porque se não estivesse lá ele seria hoje o presidente do Brasil e nós estaríamos numa situação bem diferente do que nós estamos hoje. Mas olha, tem algo que nos assusta aqui porque o Supremo vai julgar amanhã, não é? O Supremo vai julgar amanhã a manutenção da prisão em segunda instância que é uma ilegalidade, é uma ilegalidade, a Constituição é clara, não permite isso, não é? E essa mudança como o Lindbergh frisou no início, só aconteceu em 2016 que era para manter o presidente Lula preso, não é? Então vai julgar amanhã e a pressão já começou. E essa pressão, gente, vinda do Olavo de Carvalho e desse Alan Santos é algo assim assustador. Isso sim deveria ser considerado crime, isso sim deveria ser punido duramente porque não é uma livre manifestação, não. não, isso aí chega a ser um atentado contra a democracia e incentivo à ditadura porque, veja bem, o Olavo de Carvalho ele publicou, fez uma publicação dizendo o seguinte, abre aspas, só uma coisa pode salvar o Brasil, a união intissolúvel do povo, presidente e forças armadas, não é? E defendeu o retorno à ditadura, ou seja, ele determinou que haja uma nova frente de batalha nas redes sociais e pregou uma ditadura militar comandada pelo presidente Jair Bolsonaro. aí vem o Alan, esse Alan dos Santos, que atua na internet, pressionando o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, que o establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5 e que ele vê também o povo querendo um novo AI-5 e aí de Bolsonaro, caso tente parar o povo, será varrido junto. Ou seja, não há, segundo esse Alan dos Santos, um brasileiro que aceitará caso a decisão do STF seja soltada nos criminosos em massa, ou seja, ameaçando. Isso sim que é passivo de crime. Olá, tudo bem? Está entrando aqui conosco, conforme anunciado, está entrando aqui o Adi, não é? Mas eu queria que você falasse sobre isso para a gente começar o bate-papo com o Adi. André, fala sobre isso, sobre essa declaração, não sei se você já tomou conhecimento, você já viu, mas estão incitando a violência à volta da ditadura militar. Pessoas, assim, muito próximas ao Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso? É, de forma preocupante, mas eu acho que nós temos uma responsabilidade, sabe, Vanessa? O Adi está entrando aí agora, eu estou na chapa do Adi para que a gente possa dar novos rumos ao PT aqui no estado do Rio de Janeiro e falando disso, vai muito encontro ao que você está falando, Vanessa, nós do campo da esquerda politista, temos que assumir a nossa responsabilidade, sabe? Porque o Bolsonaro, o Bolsonaro, ele tem a sua milícia também e atua através do veículo de comunicação com a internet. Recentemente, o Lindenbergh foi vítima de uma fake news. Ele estava indo no Vidigal numa reunião chamada por nós, o rapaz filmou ele entrando na conta e colocou lá na manchete ex-senador do PT sobe na favela do Vidigal para comprar drogas. Isso é muito sério. Então, como que nós vamos desconstruir isso? Já que nós não temos um parado de robôs que se utilizam da internet. É com trabalho de base, é retomando o trabalho de base, é retomando uma nova narrativa com os territórios de favela, com as periferias, porque, Vanessa, as igrejas estão abertas com as portas todos os dias nesses territórios. E como eu falei para você, o crescimento e o avanço das igrejas neopentecostais não são todas, mas as igrejas de massa, como Universal, Mundial, Igreja da Graça, junto com o avanço das milícias, isso é um projeto político de poder da extrema direita fascista aqui no Brasil. Então, nós temos a responsabilidade de retomar o trabalho nesses territórios para disputar a narrativa, principalmente com as igrejas evangélicas neopentecostais. Eu sou o fruto disso. quando meu pai foi assassinado, foi a porta que estava aberta lá. Foi a porta que estava aberta, me acolheu, me recebeu. Então, assim, nós temos que assumir essa responsabilidade, sabe, enquanto campo de esquerda, de retomar o nosso trabalho de base, retomar o trabalho de base nas periferias e nas favelas, porque lá que vai se dar a desconstrução de certas mentiras que são propagadas via fake news e também desconstruir o que a mídia convencional faz todos os dias através dos seus telejornais e dos jornais impressos. Então, nós temos que assumir essa nossa responsabilidade enquanto campo de esquerda, porque senão nós vamos sofrer derrota após derrota nas eleições. Isso é muito sério. não estou vendo. O som sumiu. A voz dela não está saindo. A voz dela não está saindo. A voz não está saindo. Poxa, falei um monte. É que a gente estava com problema. Ah, olha, deixa eu repetir tudo de novo. Quero te agradecer, viu, André? A tua participação aqui foi fenomenal, muito importante. Esse tema é um tema que a gente tem que trazer sempre de volta, porque a gente está aqui discutindo a vida, a vida das pessoas que está sendo receifada e daquelas pessoas mais vulneráveis, os mais humildes, os mais pobres, os negros, as crianças, os jovens. Então, que você venha outras vezes aqui, viu, André? E parabéns pela luta de vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma. É na rua, como você diz, na mobilização que a gente vai brecar essas barbaridades e vai ter de volta a nossa tão sonhada democracia e a liberdade do presidente Lula. Obrigada e volte sempre, viu, André? Valeu! Obrigada, André. Para encerrar aqui, a gente vive um momento de desesperança, mas eu acho que nós temos a obrigação de abrir uma janela de esperança no meio do desespero do povo e essa janela que se chama Luiz do Nascimento de Lula da Filha. É isso aí. Obrigado. É isso aí, Lula livre, valeu. Bom, então agora o Lindbergh vai voltar para a gente começar com a Di, não é, a Di? A Di, muito obrigada, viu, obrigada mais uma vez você estar aqui conosco. Muito bom e nós estamos à véspera, aliás, eu não sei se amanhã a gente não teria que estar aqui de novo, viu, porque amanhã talvez a gente tenha que fazer um plantãozinho fora de hora, porque é um dia muito importante para todos nós, não é? É verdade. Que é o julgamento do Supremo. Vamos lá, pode ir, vamos falando sobre isso. É, amanhã, conforme anunciou o presidente do Supremo, gestófalo, finalmente será pautada a ADC, ação direta de constitucionalidade que trata da prisão em segunda instância. O que é essa ADC? Ela pede para que o Supremo declare constitucional o artigo 289 do Código de Processo Penal que simplesmente repete a Constituição e diz que a prisão ela só pode se dar após sentença condenatória transitada e julgada, ou seja, uma condenação da qual não caiba mais qualquer recurso. Nem precisava isso, mas infelizmente no estado de exceção que nós vivemos as coisas precisam ficar mais claras do que elas já são. malgrado a clareza do texto constitucional, o Supremo, em 2016, acabou o chancelar uma jurisprudência que admite a prisão em segundo grau. E ainda assim, aquela decisão de 2016, o Acórdão dizia que é possível a prisão em segundo grau, não é determinante aí o TRF da 4ª Região que como nós sabemos, aquela turma, se não me engano a 8ª, é lavajateira, o TRF baixa uma súmula dizendo que a prisão é imediata, quando não foi isso que o Supremo julgou. De qualquer maneira, amanhã o Supremo retoma esse debate e as perspectivas ao que parece são muito alviçareiras, no sentido de que finalmente a Constituição vai ser respeitada. Vamos ver. Vadir. Fala de Berga. Pessoal, primeiro o que diz isso. Primeiro aí, meu amigo, aí a minha solidariedade, aí um abraço nessa sacanagem que fizeram com você. Mas é isso, todos nós somos sujeitos a isso, nesse fascismo de rua que nós estamos vivendo desde 2019. Mas fica aí meu abraço solidário a você. Não, tranquilo, Vadir. Essa questão da fake news de fato é uma questão que tem que ser enfrentada. Eu estava conversando com Manuela Dávila ontem eu fui no centro da cidade aqui no Rio de Janeiro. É impressionante, é como se todo mundo tivesse visto aquele vídeo. Eles têm uma rede de disparos gigantesca, é um negócio impressionante. Agora está tendo muita solidariedade porque as pessoas veem que é uma armação. Ali vem claramente que é uma armação, que eu estava subindo no Morro do Virigal. Inclusive o André Constantini que estava sendo entrevistado estava comigo naquela Kombi. Estava lá a Benedita da Silva, o Valdeque Carneiro. Mas a gente está enfrentando. Eu vou enfrentar isso aqui porque isso é uma das armas desse golpe, cara. É uma indústria de fake news, de mentira, de espalhar boato. Agora, Vadir, o assunto de hoje você sabe, você já estava falando com a Vanessa. Como? Antes de você começar a ir a conversa, falar sobre o Supremo, me diga como é que foi na delegacia ontem. Você tem perspectiva que haja um inquérito rápido? Ó, nós estamos chegando já a pessoa responsável por esse caso. A gente vai querer punição, que a polícia... E a punição vai em cima dessa pessoa porque é um absurdo contra mim, mas é um absurdo também o preconceito contra as favelas, os moradores de favelas como um todo. Está por trás disso, Fone, isso é uma política de criminalização, como falou bem o André Constantini, desses territórios. É uma política de guerra dirigida a esses territórios. Vadir, pode voltar agora? Eu acho que está ruim a transmissão dele, né? Então, pessoal, nós vamos entrar agora, depois a gente vai falar mais sobre esse fake news. A gente está fazendo de tudo, vamos entrar, vamos tomar todas as providências jurídicas, vamos atrás de tudo, mas hoje o assunto central aqui, eu sei que o coração de todo mundo está apertado, porque a questão central é a discussão do julgamento amanhã no STF da prisão em segunda instância. Valdir, você está caminhando para a tua sala, é isso, Valdir? Pelo que eu estou percebendo, pode ir. Você está caminhando para a tua sala, né? Não, rapaz, eu estou... Eu saí do dentista, estou aqui no hall do Lula, não ia dar tempo. Obrigado, Valdir. Obrigado, Valdir. Valdir, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Dá para a gente ter esperança de uma vitória amanhã? Se tiver uma vitória amanhã, o Lula é solto quanto tempo depois? Como é que é isso? Olha, Limerga, eu acho que dá, rapaz. Sobretudo depois da Vaza Jato, o cenário mudou em relação à atuação do sistema de justiça no Brasil, a atuação sobretudo da Lava Jato. Aquele mito Lava Jateiro caiu por terra, Moro não é mais super-herói e Dallagnol em breve estará sentado no banco dos réus. E a solidariedade tanto nacional quanto internacional do presidente Lula só fez crescer, só fez se intensificar. Nos meios jurídicos é quase que unânime a ideia, a afirmação que nós sempre fizemos de que ele foi vítima de Lofero, ou seja, de perseguição política e judicial, que a sua condenação se deu arbitrariamente, se deu sem provas de que ele é um homem inocente. Então, isso ganhou ambientes e corações. Então, é um cenário diferente do que aquele cenário de um, dois anos atrás. Então, nesse sentido, eu estou muito esperançoso. Não sei se o julgamento termina amanhã mesmo, porque temos os Lava Jateiro lá no Supremo, Barroso, etc. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o resultado final, acho eu, vai me ser favorável. A não ser que aconteça alguma surpresa lá no curso do julgamento. Mas, não estou acreditando isso. Porque, viu, Adi, ontem, a gente falava sobre isso, na realidade, Rosa Weber, tanto ela quanto o ministro Toffoli, eles, em 2016, entenderam, da forma como você colocou, da possibilidade de haver a prisão já a partir do julgamento em segunda instância, não como fator determinante. E a gente percebe que agora eles estão revendo aquela posição que, na minha opinião, foi aquilo o maior de todos, um grande erro, equívoco, porque não há dúvida, não é, Vadir, a Constituição é clara, não é só o código do processo penal, a Constituição brasileira é muito clara quanto ao cumprimento da pena só a partir do trânsito em julgado, não é? Exatamente, trânsito em julgado significa isso, é uma decisão da qual não cabe custa mais nenhum recurso. Enquanto houver a possibilidade de recurso, enquanto estiverem recursos de prazo para recurso, a coordenação não transitou em julgado. Só com o trânsito em julgado é que a Constituição autoriza o cumprimento da pena. Fora isso, a pessoa goza da presunção de inocência. Eu acho que é isso que o Supremo, reafirmando a Constituição, vai decidir a partir de amanhã. O que significaria, obviamente, a soltura do Lula e todas as pessoas que se encontram na mesma situação. A libertação do Lula seria imediata? Como seria esse processo? Encerrar o julgamento é imediato. É imediato. Não só do presidente Lula, mas de todas as pessoas que se encontram na mesma situação. pessoas que têm condenação em segundo grau e que, por conta disso, foram presas. Vadi, uma pergunta. Lá atrás, eles estavam falando de uma saída intermediária. Ao invés do que está escrito no texto da Constituição, que fala de trânsito e julgado para a pessoa ser presa, eles estavam falando do STJ. Alguns ministros já tinham falado um pouco sobre esse entendimento. Essa saída não nos resolve. É possível que uma saída como essa prevaleça? Liberga, olha só, quem formulou esse jeitinho, isso é um jeitinho, né? Isso naquela época era uma maneira de tentar ajeitar as coisas com o famoso jeitinho, que é tão peculiar aqui no Brasil. Me parece que isso já foi superado. Ontem, eu não sei se você assistiu, ontem não, ontem, ontem, a entrevista do ministro Marmete, que também havia aderido a essa tese do Toffoli naquela época. É. E o ministro Marmete foi muito claro, né? Só a partir do trânsito julgado. Então, como o Toffoli não tocou mais nesse assunto, e o Gilmar também não, ao contrário, o Gilmar tem reafirmado a necessidade do trânsito julgado, eu acho que esta cogitação me parece, a não ser que algum outro ministro levante, ela me parece que foi superada pelos seus formuladores, Toffoli e Gilmar Marmete. E me diga uma coisa, Vadir, você está... Seria tão imponstitucional quanto. Seria um jeitinho, seria um arremedo aí de justiça. Eu li que parece que há um acordo entre os ministros que teria sido feito um acordo prévio para que nenhum deles apresentasse pedido de vistas. Nenhum deles. mas também há uma notícia que se espalha aí que o julgamento dificilmente terminará no dia de amanhã, não é? Que amanhã ocorreriam as sustentações. Então, qual é o calendário que você acha que vai prevalecer nesse julgamento, Adir? É, porque haverá sustentação dos autores, se não me engano, a OAB e tem mais uma ou outra entidade que também entrou com a ABC e o chamado Amit Curia, Aquelas entidades que entram como a migra da cor, ou seja, que aderem à tese da ação. Então, todos vão fazer sustentação oral. Supremo, Lindbergh e Vanessa, nós três daqui que somos parlamentares, nós cansamos de virar noite lá no Congresso Nacional votando coisas, votando projetos. não é meu estilo do Supremo. Supremo, basta uma determinada hora lá, sete, oito horas, eu vou embora para casa. Então, é possível, por isso que eu falei no início, é possível que o julgamento não termine amanhã. Mas para nós tudo tem que ser sofrimento, não é, Vanessa? Eu e o Lindbergh são um vascaíno. A gente sabe o que significa isso. Para a gente tudo tem que ser de sofrimento. Mas seja amanhã, seja na semana que vem, eu tenho a certeza, agora, tenho fundado as convicções de que o presidente Lula sai solta. Vadir, você tem visitado o presidente Lula? Você é um dos advogados dele. Estive na segunda-feira. É? Como é que está o estado de ânimo dele? Está muito bem. Pela primeira vez ele estava mais agora esperançoso porque ele já percebeu também que os ventos conjunturais mudaram, né? Então, ele está bem animado, né? Ele estava com uma boina francesa, né? Ele agora é cidadão, cidadão de honra de Paris. Ele me recebeu lá com aquela boina que os franceses usam, né? E estava muito demorado, foi muito bacana lá. Em breve, a gente vai poder abraçá-lo e em breve, esse cenário brasileiro vai começar a mudar com a liberdade do presidente Lula, não tenho a menor dúvida. Ô, Vadir, vamos falar sobre o pedido dos procuradores para que o presidente Lula progredisse para o regime semiaberto. O presidente Lula disse que não aceitava isso, não aceita aquelas condicionantes que eles estavam querendo oferecer ao presidente e ao presidente Lula. Como é que está essa situação? Houve um pedido, a defesa já prestou esclarecimentos e a juíza pode decidir a qualquer momento, não? Nós já reafirmamos que não aceitamos, já reafirmamos, né? O presidente Lula já deixou claro, né, terempitoriamente, que não aceita essa solução. Ele sabe, e nós sabemos, que esse pedido dos procuradores é uma farsa. Ministério Público, Ligberg, Vanessa, que aqui no Brasil é um dos fatores cruciais do hiperencarceramento brasileiro, jamais tomou uma medida como essa. O Ministério Público nunca se preocupou com se os presos têm que cumprir progressão de regime, se não tem que cumprir progressão de regime. Sobretudo, esses procuradores lavajategos, né, nunca se preocuparam com a situação dos réus que eles colocaram na cadeira. Então, isso aí, do nosso ponto de vista, está superado. Nós agora vamos enfrentar a ADC e logo depois vamos enfrentar o habeas corpus, porque a ADC não vai declarar a inocência do presidente Lula. Vai dizer que a prisão dele nesse momento é inconstitucional. Nós queremos também o julgamento do habeas corpus que trata da suspeição mais do que demonstrada de Sérgio Moro. Aí sim, anulado esse julgamento, o julgamento do triplex, o presidente Lula estará com o seu, em pleno gozo dos seus direitos políticos. E desde já anuncio que ele é meu candidato à presidência da República. é nosso. Não é só ser. Não é só ser, não. Aí eu acho que a única unanimidade que nós temos é em torno dele. Fora isso, não é não. Mas olha, Wadi, eu queria te perguntar o seguinte, não sei se você... Eu defendo o meu querido amigo Flavidino como candidato à presidência. Opa, melhorou aí, a chapa é imbatível, a chapa é imbatível. Mas olha, eu queria te perguntar o seguinte, a gente viu que toda vez que o Supremo teve para tomar decisões importantes como essas, não é, o Supremo fugiu um pouco da responsabilidade adiando e tudo mais por conta de pressões, não é? Vimos inclusive militares, general Vilas Boas colocando no Twitter, essas veladas, vocês estão vendo ainda de Berg e Wadi, vocês estão vendo muitas dessas ameaças partindo de forças hoje? A maior ameaça, a maior ameaça foi essa declaração de Olavo de Carvalho hoje, que foi depois, depois teve o comentário desse Alan Santos, que é o cara que cuida da comunicação deles, falando que o povo quer um novo AISIM. Eles ameaçaram, isso é uma ameaça concreta, uma ameaça de pé rapado, mas é uma ameaça. De pé rapado, de pé rapado. É uma ameaça, não é o general Vilas Boas, mas esse é o Alan Santos, que na estrutura deles tem poder, é o cara que controla a comunicação, estão ameaçando de valura, ameaçando fechar o regime, se soltarem, se mudarem, esse entendimento da presença de sua instância, e daqui até o dia do julgamento, quinta-feira ou na próxima semana onde vai encerrar, vai ter muita pressão, pressão da Rede Globo, é a Rede Globo se juntando para pressionar o Supremo com essa ala golpista de bolsonarismo. Eu queria que o Vadir falasse um pouco sobre essa declaração do Olavo de Cavalho e desse Alan Santos falando de AI-5. Eu acho que algo tem que ser repudiado pelos brasileiros, eu acho que entidades importantes como a OAB tem que se pronunciar, parlamentares, não é uma declaração qualquer. Eu vou confessar aqui a vocês, eu não estou sabendo isso agora, eu estou sabendo agora, eu não sabia, mas sinceramente, por outro lado, você vê, oi? oi? Isso é coisa de uma hora e meia atrás. Oi, o Paulo Paulo Alain Santos fez... O Olavo de Cavalho fez uma postagem dizendo o seguinte, que o Brasil precisa da união indissolúvel entre o povo, o presidente da República e forças armadas. Aí logo depois esse Alan Santos disse que o povo queria mesmo e quer um AI-5 e não vão aceitar a mudança desse entendimento de prisão em segunda instância para libertar bandidos e por aí. Foi isso que houve. e é muito grave. De pé, olha só, isso é tão afrontoso ao Supremo, né? Primeiro parte de gente da pior estirca, esse Olavo de Cavalho, ele não goza do respeito nem do mais lavajateiro dos ministros do Supremo, né? Ninguém leva esse sujeito a sério, embora nós saibamos da sua influência nos circos de extrema direita aqui no Brasil. Mas por outro lado você vê Hélio Gaspari, né? Que é um jornalista conservador, porém dos mais conceituados no Brasil, hoje já dá como favas contadas a liberdade do presidente Lula e vê com bons olhos a liberdade dele, né? Dizendo que o cenário vai melhorar com a presença dele solto, né? fazendo política e entrando no jogo do cenário político brasileiro. Eu, sinceramente, eu sempre tenho pé atrás com o sistema de justiça brasileiro, desde que, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal foi contaminado pela politização, pela politização dos julgamentos, né? Porque nós temos ao mesmo tempo a judicialização da política e a politização do sistema de justiça. Então, desde que esses dois fenômenos começaram a operar com mais intensidade aqui no Brasil, eu sempre tive, continuo tendo pé atrás com decisões que a gente espera e depois não acontecem. Agora, acho, sinceramente, que isso aí não vai ter a força, não vai ter o condão de mudar a tendência no Supremo, força que já teve, teve no passado, mas já, sinceramente, isso está superado. A própria Globo, por mais que Merval Pereira, nas suas imbecilidades editoriais, ele faça comentários em relação a isso, sinceramente, acho que, dessa vez, não vai ter força, não é que inverta essa tendência no Supremo Tribunal Federal, que é simplesmente reconhecer a vigência da Constituição de 1988, nem mais, nem menos. É simplesmente ler a Constituição e dizer que prisão só pode se dar em segunda instância. Quem quiser alterar isso, que aprove uma PEC lá no Congresso Nacional e mude esse dispositivo da nossa Constituição. Veja, viu Lindbergh e Wadi, eu queria dizer o seguinte, o único argumento que eles têm, o Moro, desde o início, para justificar a prisão em segunda instância, é a possibilidade de haver muita, de haver, demora no julgamento, ou seja, de prevalecer a impunidade. O jornal Folha de São Paulo, hoje, traz como matéria principal como manchete, é a seguinte questão, mostrando que, junto ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, os recursos, a grande maioria dele, parece que 63% no STJ e 77% no Supremo, é julgado, os recursos são julgados em até um ano. Isso é um prazo razoável, não é Wadi? Um prazo razoável, ou seja, nem a impunidade justificaria, além disso, não ser justificativo, que o que vale é a lei, não é? Esse é o agro de dúvida. Esse é o agro de dúvida. Agora, você veja só, a Folha de São Paulo, há um ano atrás, jamais daria destaque a essa notícia, que é um fato do ministro Barroso, de forma que peirou a desonestidade para justificar o seu voto em relação à prisão de segurança e que veio com essa história que leva anos que o recurso extraordinário, o recurso especial no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça são protelatórios porque as forças superiores não conseguem julgar em tempo hábito. E quem milita nos meios forenses sabe que você não tira, sabe que você tem honestidade. Então, não tem mais argumento, Valência. O Supremo, agora, chegou a hora da verdade para o Supremo, quer essas cavalgadoras tipo Olavo de Carvalho e coisa parecida, queiram, quer não, o Supremo vai ter que enfrentar a questão se a Constituição de 88 se encontra em vigor ou não. É o que vai significar esse julgamento que começa amanhã. Lindbergh e o Adi, me permitam eu incluir um outro assunto, mas que eu acho que tem relação, acho que tem relação. O que nós estamos vendo agora em relação ao governo do Bolsonaro é essa guerra estabelecida dentro do PSL e do partido deles. E é uma guerra que está trazendo uma instabilidade significativa para o seu governo, não é? E guerra com cada dia notícias novas. Não sei se vocês viram. Hoje, um outro assessor de um deputado que é líder do PSL na Assembleia de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo, fez uma nova denúncia e, segundo ele, com provas, contudo, da prática da rachadinha do desvio de dinheiro. Por um lado isso. Por outro lado, o próprio advogado da família Bolsonaro do clã noticia que vai pedir uma investigação dentro do PSL porque estaria havendo compra de diretórios com o dinheiro do fundo partidário. Ou seja, essa é a nova política. Essa é a nova política. Vocês acham que isso tem relação com uma mudança, essa instabilidade com a mudança nas últimas sentenças que têm sido dados, não só pelo Supremo, mas por outras instâncias da Justiça? Mudanças essas que vão mais no sentido de se cumprir da lei efetivamente? Olha, Vanessa, essa semana ou essa semana ou na semana passada o TRF da quarta região proferiu decisão em habeas corpus liberando uma pessoa que estava lá vestida naquelas colisões que nós conhecemos do Lava Jatismo. E foi a mesma, e a turma vinculada às processas da Lava Jato, obviamente. Então, isso mostra que esse, já que está demonstrado que a Lava Jato operou com expedientes de ilegalidade, de conspiração, de suspeição, a Lava Jato hoje é um mito de pé de barro, é apenas um mito que foi detonado, é um mito que foi derrubado. E é por isso que eu acho que os ventos estão soprando em outra direção. Agora, o Bolsonaro, você vê, está em guerra civil, em guerra intestina, mas não é em torno de princípios, não é em torno de... É uma quadrilha, trata-se de uma quadrilha que está está em guerra interna. As facções dessa quadrilha, desse bando, estão se decladeando. É isso que está acontecendo. Só que integra esse tipo de organização o próprio presidente da República. Se hoje, aí, Bolsonaro, quer dizer. Então, isso mostra nas mãos de quem o Brasil está. E não foi por outra razão, repetir isso, não foi por outra razão que o jornalista Hélio Gaspar e hoje saudou a possibilidade de um presidente Lula ser liberado, porque vai dar um toque de qualidade à política brasileira. Lindbergh, vamos falar, fala sobre isso também, Lindbergh. Eu tenho uma leitura talvez um pouco diferente de todo mundo. Eu acho que Bolsonaro vai conseguir enquadrar essa turma que está brigando com ele dentro do partido. Vai conseguir enquadrar na minha avaliação. Primeiro o seguinte, a briga foi por dinheiro, foi pelo fundo partidário. Uma turma ali com o Bivar à frente que dizia, olha, aqui quem manda é a gente e a briga se estabeleceu aí. Só que eu estou sentindo que essa turma começa a dar sinais de que não está aguentando a pressão, Valencia. Por quê? Porque essa turma foi eleita pelo voto do Bolsonaro. Esses deputados aí e o Bolsonaro mantém o controle sobre essa estrutura de comunicação deles. As redes de WhatsApp, isso que fizeram contra mim, com o Facebook News, eles estão fazendo contra os adversários internos também. Eles estão indo para cima. Eu estava vendo o que eles estão fazendo com esse Alexandre Frota e o Bolsonaro. É um negócio avassalador a briga entre eles. Então, um deputado desse, eu vi o delegado Valdir, todo bravo, dizendo, olha, tem que ver o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. Já está mudando o discurso porque eles estão indo para cima da base desses deputados e eu acho, a minha avaliação é que daí vai sair um acordo onde vai aumentar o poder político do Bolsonaro na direção do PSL. eu estou vendo desse jeito, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o Bolsonaro, por manter essa estrutura de comunicação, que é o que gera o fake news, que é uma coisa gigantesca, eles estão aparelhando a SECOM, e aí é o Carlos Bolsonaro que domina a SECOM, montando uma estrutura gigantesca de comunicação via redes, via WhatsApp, né, e eles estão dizendo para a turma assim, olha, quem sair está fora disso aqui, vai sofrer ataques dentro disso aqui, e eles têm conseguido enquadrar esses incidentes, eu acho que é o que pode acontecer novamente nessa briga interna do PSL. Mas aí, Lindbergh, aí eu acho que a gente precisa analisar um outro fator, eu até concordo que no âmbito interno do comando do PSL, talvez o Bolsonaro tenha mais força e a família e eles saem vitoriosos, mas vamos ver qual é a razão da briga deles, que é isso que o Adin disse, eles estão brigando na lama, eles não estão brigando por política a ser aplicada no país, ou a reforma administrativa, a reforma tributária, não, eles estão falando de corrupção, um acusando o outro e acusando com provas, eles estão na lama e não vamos nos esquecer, eles chegaram no poder, como? Qual foi a principal bandeira deles? O tal do combate à corrupção. Agora é um acusando o outro, não, o ladrão é você, o ladrão é você, o ladrão é você, peraí, tem uma hora que por maior que seja, não é? Aí veja bem, aí veja bem, o Supremo, como é que fica diante disso? Os meios de comunicação, como é que fica diante disso? O Brasil na mão dessas pessoas? Não é? Então eu não sei não, eu acho que é bem simbólico a forma como a Folha de São Paulo hoje tratou essa questão do julgamento do Supremo, é bem simbólico, acho que, por isso que eu perguntei a vocês, se há muitas reações, porque até agora, Olavo de Carvalho, esse Alan, ou seja, isso aí, o pior é se viesse de gente que de fato tem o poder de mando no Brasil, não é? Olha, Vanessa, repito, tudo isso aí, agora, a possível libertação do presidente Lula deixou de ser um mito, deixou de ser algo como era até um ano atrás, deixou de ser, isso já é tratado hoje como algo quase que inevitável, né? Porque é tão patente, é tão visível, é tão... E nós temos que ver que o sistema de justiça, o Supremo Tribunal Federal, tem os seus mecanismos também de sentir as coisas, né? Para o ministro do Supremo, é muito incômodo receber reprimenda de seus colegas de cortes estrangeiros, né? Pessoas, professores deles, né? Dizendo que, entendeu? Esculhambando com eles, diretamente, quer dizer. Então, eu acho que... E você vê, há um ano atrás, Délio Gaspari escreveria o que escreveu hoje, a Folha de São Paulo daria esse destaque que deu hoje ao fato, é um fato, né? Os recursos lá no Supremo, no STJ, o STJ não levam mais do que um ano, em sua esmagadora maioria. Então, eu acho que, em relação ao presidente Lula, né? Eles vão ter que encontrar um... Vão ter que criar um argumento que eu, sinceramente, não sei de onde vai vir para que ele não seja liberado a partir desse julgamento. Em relação à guerra civil bolsonarista, o Díberto pode ter razão. Pode ser, né? Mas que isso deixa estrago, né? que isso deixa sequelos, né? Isso deixa sequelos. Isso vai enfraquecendo o governo, isso vai dando sinais para a base dele de um governo que só se mantém pela canetada mesmo, pela ameaça, né? Pelo fascismo aberto, né? E com isso eles vão perdendo aliados, vão perdendo aliados. Não, você está falando aqui do artigo do Hélio Gaspari. É um artigo, assim, fenomenal. E que bom que é do Hélio Gaspari. É um artigo maravilhoso. Olha, Lindberg, permite eu ler aqui o começo do artigo que é algo assim, é algo fundamental. É um jornal Folha de São Paulo de hoje, Hélio Gaspari, que é um dos maiores articulistas, escreve há milhões de anos nos jornais, não é uma pessoa reconhecida. Ele diz o seguinte, Lula deixará a carceragem de Curitiba. Talvez seja logo, talvez demore algumas semanas ou poucos meses. Quando isso acontecer, alterará o medíocre cenário político que se instalou no país. Os problemas de Pindorama são bem maiores que o caixa do PSL e os bate-boca do senador Major Olímpio chamando os filhos do presidente de príncipes e sendo chamado por um deles de bobo da corte. E aí vai. E aí vai. É uma coisa assim, eles estão nesse... E na lama, o que é pior. E vai chegar uma hora que a justiça também não vai poder fazer vistas grossas. A corrupção desse pessoal, eles é que são os corruptos, eles é que são e apoiados por corruptos também. Então, eu acho que a gente... Olha que bom, né? Que agora não sou mais só eu que estou otimista. Agora as vozes se somam, né? E retomar a democracia é tudo que a gente mais precisa. E o Brasil precisa. Eu estou diretamente hoje mesmo. Eu estou muito. Diga, Lindbergh. Bom, Vanessa, Vadir, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho dois superchats aqui de Carlos Alberto Veloso. Agradecer a ele. Um, ele faz uma contribuição aqui de cem reais ao canal. A desgraça de 450 milhões. O esmoleu do Olavo que prega a ditadura militar depois de humilhar. Façam como Lula que Bivá seja condenado em primeira instância, em recorde da segunda instância. Prendam ele e peguem logo os 450 milhões sem oprimir o povo. E tem um outro dele aqui, Vanessa. É, não cabe ao AB e ao Congresso Nacional, ao STF, apurar a divulgação de tal crime que prega a Constituição Federal, ele está falando da ameaça do Olavo de Cavalho e do Alain Santos que fala do AI-5. Lá consta que é crime atentar contra o Estado de Direito. Exatamente. Inclusive, crime imprescritível. Vadir, eu queria que você concluísse falando disso, dessa nova ameaça feita pelo governo Bolsonaro, por Olavo de Cavalho e por esse assessor, que não é um assessor qualquer, que é quem comanda, na verdade, a SECOM, que esse Alain Santos falando de AI-5, de fechar regime se o Supremo decidir contra a prisão em segunda instância. Olha, Edberg, eu vou, eu vou, provavelmente, o presidente Felipe Santacúba está aberto, ele anda muito atento, né, a, a esse tipo de distopias na política brasileira e eu presumo, né, que ele vai tomar providência em relação a isso. e eu vou propor também, Edberg, a nossa bancada federal, o PT, na Câmara e no Senado, que provoque o Ministério Público. Está aí a hora, vamos ver se o procurador-geral, de fato, vai se apresentar, vai, vai agir da forma como se apresentou, como defensor da Constituição. então, cabe abrir investigação, investigação não, porque eles já falaram, abre, cabe notícia crime contra essa turma que está pregando abertamente o golpe de Estado e atentado à Constituição brasileira e tentando chantagear o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ligar, quando eu terminar aqui, vou ligar para o líder Paulo Pimenta, propondo providência junto ao Ministério Público para que processe essa turma. Muito bem. Linde? Maravilha. Vadir, muito obrigado, Vadir. Abração, cara. Valeu, gente. Vou pegar no meio do dentista aqui. Mas isso é mais importante, esse papo. Valeu, obrigado aí, gente. Um abraço. Um abraço a vocês. Obrigada, Cris. Vamos lá, obrigada. Tchau, tchau. E amanhã continuamos esse assunto. Estou à disposição. Beleza, valeu. Tchau, tchau. E amanhã continuamos